Fala galera, tudo bem com vocês? Para você que gosta de novidades, tem uma grande novidade aqui, nova mesa aqui, da Tarampos com efeitos, os botões ali com LEDs agora, RGB meu amigo, acho que não está faltando mais nada em uma mesa dessa aqui, ela é 12V, só deixando claro, precisa você botar confessor, agora com LEDs cara, e os LEDs não são só acender não, tem efeitos aqui nessa mesa aqui, para usar uma disso automotivo meu amigo, vai gostar demais, vamos dar uma olhada aqui nesse produto, vamos ligar ela, mostrando para vocês os efeitos aqui dela, e também vamos hoje, vamos mostrar o efeito mesmo do microfone, Muita gente que me pede, eu já fiz até um vídeo relacionado a isso, com os efeitos aqui no áudio, para aqueles efeitos reverb e tudo, mas hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo completo, vai ser um vídeo completo, assista até o final do vídeo, você vai gostar demais, você está pensando em comprar essa mesa, viu? Fica até o final do vídeo, então vamos lá, mostrar para vocês como é que chegou esse produto aqui, e também ligar ela e mostrar também os efeitos de áudio, vem com nós, obrigado a Tarampos aí por mandar esse produto para a gente, só lembrando que esse vídeo não é patrocinado, a empresa manda o produto para a gente, a gente mostra aqui, eu não ganho um real para mostrar os produtos aqui, só deixando claro, viu gente? Tenho a agradecer demais a Tarampos, todos os lançamentos, ela manda os produtos para a gente, para a gente mostrar a vocês, e ter esse conteúdo bacana mostrando aqui para vocês, então vamos lá meu amigo, vamos apresentar o produto aqui, como é que vem o Inbox, vamos lá. Bem gente, o produto aqui, vem nessa caixa, como sempre vem as mesas da Tarampos, uma caixa muito top, você pode ver a qualidade dela aqui, tem aqui o adesivo aqui, é multicor, nos vídeos eu falava em color, mas é multicor, várias cores aqui, se você quiser apontar o seu celular, bota na função câmera, você aponta o seu celular, e aqui vai ler o manual dele, desse produto aqui, bem embalado, essa caixa reforçada, eu gosto dessa caixa, tradicional tem aqui a questão da fase, a questão das bandas, efeitos, Então, vamos lá mostrando para vocês, abrir aqui esse produto, eu já abri, deixando bem claro, vem bem embalado, se esse lacre aqui tiver rompido, então você tem que conversar com o seu vendedor, cuidado com esse lacre aqui, que vem bem no jeito aqui, então vamos lá, abrir aqui o produto aqui, no caso eu já abri, eu não sou nem curioso, vem esse adesivo aqui, que é da Tarampos tradicional, você pode botar no seu notebook, no seu computador, quer dizer, é a mesma coisa, no seu computador, na sua mesa, no seu som, geralmente o pessoal bota também em carro, muito top, adesivo de alta qualidade, olha gente, O relevo aqui dele, pode vir aqui, muito top, com qualidade, tá aqui a mesa aqui, tirando aqui da caixa aqui, ainda tá embalado ainda, eu doido para abrir desde ontem, mas eu tinha que fazer esse vídeo aqui, então, a mesa aqui, ó gente, vem com esse plástico também, né, para não entrar poeira, reforçado, E vamos tirar o plástico aqui, rapaz, uma coisa que eu digo, cuidado com o plástico, viu, ó, plástico difícil de tirar, é reforçado o negócio, mas às vezes dá trabalho tirar esse plástico, Ó aqui gente, a mesa toda branquinha, um branco bem bonito, você pode ver o relevo dela aí, show demais, né, eu vou falar para vocês as funções também, tem um botãozinho aqui de você ligar os LEDs, né, E vamos ter a primeira impressão aqui, no caso ela vem, né, que eu vou até usar o microfone aqui nesses LR, né, ela não tem phantom power, phantom power quando manda, é, 48 volts, né, Então ela não tem phantom power, você bota um microfone dinâmico mesmo, aqui tem a saída, né, se você quiser ligar o seu pairing, né, ou uma placa MP3, ou um violão, ou um teclado, qualquer coisa, Bota a voz aqui, um violão, e aqui você pode usar seu play, né, você pode usar seu play, é, um pairing, uma placa MP3, tudo certinho, aqui na auxiliar, Onde você vai ligar para outro som, né, você vai passar para outro som, aqui é o IN, né, que você vai ligar no seu processador, ou diretamente no seu amplificador, né, Vamos até ligar aqui mostrando para vocês, essa mesa aqui tem esse destaque que tem, agora tem uns efeitos, né, que eu vou mostrar para vocês ligando, Tem um volume aqui, outro volume geral também, tem esse botão multi, né, que eu vou mostrar para vocês, quando alguma coisa acontecer, você só faz, aperta ele, Ele fica vermelho aqui, você vê rapidamente, né, você desliga o sistema, também tem, se o seu pairing estiver passando distorção, aqui mostra também, Tem aqui a questão da fase, né, que eu até falei para vocês no começo, a questão do auxiliar, no caso, você pode, você vê que está dando cancelamento, Você pode apertar aqui, pode tirar o cancelamento, tem as funções aqui, né, dos efeitos, né, vou até mostrar para vocês, o botão aqui do LED, E é isso, cara, né, tem entrada do microfone, entrada cabo SA e tem P10, viu, gente, aquele P10, que você bota o microfone, viu, Só lembrando que essas mesas, gente, elas são mono, viu, não, ela não é estéreo, né, essa mesa aqui, como só automotivo, né, o pessoal usa muito mono, É mono, não é estéreo esse tipo de mesa, viu, deixando bem claro, e aqui tem os efeitos aqui, né, os quatro efeitos, grave, médio, É corneta e Twitter, né, se regula bem aqui, é uma função que você, a gente compromisa de som para isso, né, Para usar essa função aqui, de, se uma música tiver pouco grave, você aumenta, se tiver muito grave, se diminui, É a função vital, tem outro volume aqui, esse volume aqui a gente não pode dar muito ganho nele, né, Esse volume aqui pode distorcer, né, pode mandar distorção, é, mas cada som é cada som, né, tem vários vídeos aí na internet, O pessoal explicando, também tem esse botão aqui, né, que é top demais, deslizantinho aqui, Que eu acho top demais, então chega de enrolação, meu amigo, vamos aqui ligar essa mesa, aqui vem os conectores, né, Positivo, negativo, e aqui o conector do remote, né, que você pode ligar o remote nele, Se você quiser acionar ela, por exemplo, para o seu processador, você pode acionar ela, Mas também uma coisa, ela tem botão aqui, viu, gente, não precisa você comprar botão não, viu, Tic Tac, tem esse botãozinho aqui que você pode acionar ela, viu, deixando bem claro, olha aqui para vocês, Desse lado aqui, escondidinho, show demais, você só vai lá e tu, ou se você quiser ligar a função remote, né, O in, para você, o exemplo, você pegar do processador e liga aqui nesse in, né, Aí quando o processador ligar, vai ligar a mesa, se você quiser acionar os seus modos também, É só botar lá nesse out, pega esse fio mode, né, out, e você aciona o seu modo, Ou qualquer coisa que você quiser, né, na hora que você liga aqui a mesa, ele vai acionar também o out, viu, Deixando bem claro, então, gente, vamos lá, ligar essa mesa aqui, mostrando para vocês, Veja que ela funciona e também vamos ligar o microfone, vamos lá, Está aqui, gente, a primeira impressão, vamos agora ligar ela aqui, né, Liguei o positivo e o negativo aqui, né, no coisa, vamos só adicionar aqui, vamos desligar o botão aqui, ó, Vou desligar o botão aqui, ele tem apertado, apertado, desativado, e vamos conectar aqui o fio positivo, pronto, Liguei, vamos ver se sai efeito aqui, vocês têm apertado o botão a primeira vez que eu ligo ela, viu, gente, Vamos ligar aqui, um, dois, três, ligar aqui, pronto, ligou o LED aqui, agora vamos esperar o LED ligar, Aí, gente, coisa linda, né, a primeira vez quando ele liga, fica mudando de cor, né, Esse aqui eu acho que é automático, né, fica mudando de cor, eu vou apagar aqui a luz só para mostrar para vocês o primeiro efeito, né, Ó, gente, apaguei aqui a luz, mostrando para vocês como é que liguei, ele, se você tiver alguma coisa aqui, ele também vai clarear, Está vendo aqui, gente, faz de conta que aqui é o seu rack móvel, ele também clareia, né, Não fica só aquela coisa, acho que não precisa nem botar mais LED, meu amigo, no rack móvel, ó, Ele fica clareando o que tiver perto, está entendendo? Faz de conta que aqui é o seu rack, ó, ele fica clareando tudo, está vendo, gente? Clareia até o seu rosto, acendei aqui a luz de novo, fica esse efeito automático, Agora vamos apertar aqui o botão uma vez, né, para ver como é que fica, Pertei uma vez, ó, gente, aí fica esse efeito aqui de subir e descendo, ó, está vendo? Muito bonito, esse aqui eu já deixaria aqui, aqui chama atenção, meu amigo, aqui chama atenção, papai. Vou apertar mais uma vez, apertei mais uma vez, então fica aqui tipo rosinha aqui, branco e aqui tipo multicor, né, Que fica várias cores aqui, ó, aí tem esse efeito aí, ó, também, apertar mais uma vez, Esse efeito aqui é show, viu, gostei desse aqui, ó, acertado, vou apagar a luz de novo aqui, ó, gente, chama na pressão, gostei desse efeito, cara, Você imagina aí você me enviando, esse negócio mexendo aqui, acendi a luz, vou clicar mais uma vez, E aqui é o efeito, acho que tem vários efeitos, cara, ó, aí, vou ter feito, vou apertar mais uma vez, Esse aqui é, hoje é outra cor aqui, ou não, né, ah, no caso ele muda, rapaz, tem tanto efeito aqui, Esse de cima fica vermelho, não sei se não dá pra ver aí, daqui a pouco eu vou botar no celular, fica melhor pra ver, Clicar mais uma vez, ó, gente, só tem efeito, cima, volta pra baixo, cara, eu pensei que era só um efeito, Mas tem vários efeitos aqui, lembrei muito daquelas, daquelas centrais de LED, né, tem vários efeitos, Deixa eu até dar uma olhada aqui quantos efeitos ele tem, ah, gente, tem 69 efeitos, por isso que eu tava aqui perdido, tem 69, né, Eu não sei se ele fica na hora que você desligar a mesa, ó, e tem esse efeito mais fraquinho, e assim vai, ó, Tem muitos efeitos aqui, ó, esse aqui já fica mudando, pra você adicionar, não sei se quando você desligar ela, Eu vou tentar botar um efeito aqui, ó, ver se ela guarda o efeito, vou desligar aqui a mesa, Será que ela fica com o mesmo efeito? Liguei de novo, vamos ver se ela fica com o mesmo efeito, Ah, então não ficou, já tava até aquele efeito, esse tipo desse aqui, ó, vamos ver aqui se ela mudou o efeito aqui, Chama na pressão, gostei, cara, parece que ela ficou, gente, ah, não, mudar aqui de efeito aqui, ó, Ó, vocês tão vendo esse efeito aqui, né, desligar aqui de novo, porque eu fiquei curioso nessa parte, né, Será que ela salva a configuração? Tava um efeito vermelho, né, não, ela não salva, então, Você tem que toda vez acionar, né, botar o efeito que você quiser, não sei se ela desliga os LEDs, Vou apertar aqui no botão deixar apertado, ah, ela desliga, gente, o LED, se você não quiser esse efeito aqui, Você desliga, deixa o botão apertado, ó, liga, né, aí você deixa apertado aqui, ó, ela vai desligar, Se você não quiser efeito nenhum, né, mas eu acho que quando ligar ela, eu vou desligar a mesa, Liguei de novo, eu acho que ela liga os efeitos, aí, ó, é isso mesmo, pronto. Gostaram dos efeitos, gente? É que tem muito efeito aqui, é uma coisa diferente, né, Diferente das iguais, então, eu vou mostrar pra vocês aqui no celular e vamos ligar o microfone aqui Pra testar o efeito do microfone, é esses efeitos aqui que tem, viu, mudou o efeito aqui, Rapaz, tem efeito demais aqui nela, cara, chama na pressão, então, vamos lá ligar o microfone nela aqui. E é o seguinte, gente, vamos ligar ela aqui, tem até uma bancadinha minha que eu tenho aqui pra fazer testes, Faço testes aqui. Aqui, vamos botar o microfone aqui dessa marca, é muito boa, cara. Fica uma dica aí, se você quiser uma marca de microfone top e barato, né, acho que foi R$100,00 esse microfone aqui, Foi R$150,00 no tempo. Pensa numa marca boa, viu, a qualidade é tremenda, viu, fica essa dica aí. Tem um conector aqui, é, XLR. Esse fio aqui, gente, eu vou tirar do, esse cabo RCA, aqui do processador, vem do processador, né, Eu vou conectar aqui no IN, viu, pra você que não sabe como é que faz a ligação, Tá até no meio o fio aqui, né, mas é o jeito, tá, botar aqui do lado aqui. Esse aqui é o IN, né, da mesa, e aqui vai pro processador, né, o input, viu. Aí vamos conectar aqui o cabo do microfone, esse cabo aqui tá até enrolado aqui, tá pequeno aqui. Vamos conectar o IN aqui, vamos achar a posição certa. Ele tem um jeito de entrar aqui, ó. Pronto, entrou. Entrou, foi com força. Vamos dar, é, diminuir o ganho aqui, e vamos ligar aqui a bancada, né, Pra ver ela funcionando, a questão do microfone. Ali tem, tá ligado o microfone, no, ó, o falante aqui, Taramps, né, Mostrando aí pra vocês que ele é full range, ele vai tocar tudo. Aqui, os cortes aqui tá sem corte, tá passando tudo também, só pra mostrar pra vocês a questão do microfone. E agora eu vou falar aqui no microfone, vou mostrar pra vocês aqui, peraí. Agora, gente, vamos mostrar aqui pra vocês, tá aqui o volume desligado, O microfone tá aqui, não dá pra mostrar aí, mas quando eu for falar aqui no microfone, Vou mostrar pra vocês o som, ó, e os efeitos também, né. Muita gente me pergunta sobre isso, eu deixei logo azulzinho aqui, Mostrando pra vocês aqui como fica o azul, viu. Agora vamos dar um ganho aqui, né, o volume aqui no level, no meio, Depois vamos dando aqui o volume, mas o importante é mostrar o efeito. Então, eu vou aumentar aqui o volume aqui, ó, Vou botar no 15 aqui, ó, 8, 8, 8, testando, O coisa aqui, zerado, tudo zerado, e agora vamos testar o efeito, né, Esse vídeo aqui é por uma questão do efeito. Então, eu vou topar, eu vou botar na metade o volume do efeito, Aqui, ó, gente, 8, 8, 8, 8, você não vê quase nada, né, ainda, né. Eu vou topar aqui o efeito, o e-som, o i, você pode ver como tem um reverbo, né, Reverbozinho. Então, vamos, repete, nessa função, repete aqui, ó, do volume, o i, oi, oi, som, metade, oi, som, oi, Agora vamos topar, oi, som, oi, oi, ó, veja que fica o som. Vou tirar o efeito, olha o jeito que fica esse efeito, gente, olha, O i, som, oi, testando, oi, 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 oi. Fica um efeito bacana, né, gente. Agora vamos testar esse outro aqui, né. Tirar o repete, agora vamos testar o outro. Aumentar aqui de novo. E o time, né, vamos aqui, na metade, ó, oi, som, oi, tem um reverbozinho, Um efeito, né, e aqui, ó, oi, 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 esse aqui é estranho, viu. Falando aqui pra vocês, ele fica repetindo depois, né, oi, 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 oi. Acho que tá saturando aqui um pouquinho, porque tá tudo topado, né. Deixa eu ir aqui, oi, 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 oi. Entendeu, gente, oi, 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 testando. Vou tirar o efeito aqui, vocês estão vendo aí. Qualidade absurda dessa mesa, né. Gostei demais, aqui tem o, se você quiser desligar o mute aqui, ó. Oi, 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 som, qualidade tremenda. Só lembrando que o microfone também tem a qualidade tremenda, viu, gente. Gostou aí dos efeitos? Então, vou tirar aqui o microfone, desligar. Pronto, deu um mute aqui. Alguma coisa acontecer aí, só se você dar mute aqui nos canais, ele vai desligar. Esses efeitos aqui também, gente, vou tirar o microfone aqui, ó. Esses efeitos aqui também, ele funciona no play, né. Na hora que você tiver aqui na saída aqui, ele vai funcionar com o play também. Fica um pouquinho distorcido assim, no sentido de ficar um som em cima do outro, né. Mas ficava aquele reverbo no play também, né. Quando você ligar o painel, vai ficar um efeito também no reverbo. E também, não é só no microfone, vai ficar também no som também do painel, viu. Deixando bem claro. Gostou aí dos efeitos? Eu gostei demais dos efeitos. O que é que você achou? Agora vamos dar uma olhada aqui no preço da mesa, o valor que tá no mercado livre. Chama. E está aqui, gente. A mesa, ela tá 400 e... Pode dizer, de 20 reais. Nova mesa aí. Não sei como o tempo vai baixar ela, mas tá aí antipulso, né. Multibotões aí, VU, né. No caso, ela fica também em ritmo. Efeito, 69 efeitos. E tá aí o preço dela. Se você tá pensando em comprar essa mesa, deixe seu comentário. Eu sou o Rai Lansson e agradeço mais você ver esse vídeo. Gostei. É uma mesa completa. O que é que falta na mesa, né. Você pergunta aqui, o que é que falta na mesa agora da... Carambos, cara. Não falta mais nada, cara. Tem tudo. Show demais. Deixe seu comentário aqui. Eu sou o Rai Lansson. Comenta aqui se você gostou desse vídeo aí. Mostrando todos os efeitos, tudo dessa mesa aí. Chama na pressão. Essa aqui. Aí vai revolucionar o mercado do som automotivo. Chama. Tchau. 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 Tchau.